Ô Zé Fizinho, meu filho, Zé Fizinho, você tá aí, meu filho? Corre, acorda! É, Tessinho, pode falar, o que você quer dessa vez? Toda vez você me chama, cara! É, dessa vez, na verdade, eu não quero falar de carro, não quero falar de lanterna, que é ou não é. Dessa vez eu tô aqui só pra desejar pro Alemão e pra toda a sua equipe e para todos os seus seguidores um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, cheio de alegrias! É verdade, cara, eu tinha até esquecido, eu já ia obter defeito nesse vídeo, mas é isso aí mesmo. Eu também quero desejar pro Alemão, pra toda a sua equipe e todos os seus seguidores um Feliz Natal e um próspero Ano Novo e até o ano que vem, se Deus quiser, pra detodar! Falou? Falou, galera! Deus abençoe todos vocês! Falou, falou, vamos, um abraço! Falou, falou, amarelo que vão! Falou, falou, amarelo que cutting seu nome... Tchau, tchau. Tchau, tchau.